Ontem, no estacionamento do estádio Serra Dourada, um grande show da dupla Henrique e Juliana, a gente sabe, né? Mas enquanto a multidão aproveitava para se divertir, tinham os ladrões, os espertalhões criminosos que fizeram a festa, furtando uma grande quantidade de celulares. Os ladrões não foram presos, mas deu ruim para o receptador, que, de acordo com o que ele mesmo informou aos policiais, ao ser preso, pagou 20 mil reais por um lote com 80 aparelhos. Os 17 celulares estavam com suspeito no momento em que ele foi abordado no setor Dourados. O restante estava na casa dele. O homem não tinha passagem pela polícia. O receptador e os aparelhos foram apresentados à central de flagrantes da Polícia Civil. Só iPhone, comandante. Olha o tanto.